Fala galera, The Wolfman Aria, voltando com mais um videozinho de Titanfall 2, dessa vez aqui estamos no meu primeiro contato com o multiplayer do game, então vou dar uma olhada aqui no meu piloto, nossa quanto bagulho para personalizar em, estou com gancho, esse aqui está com Sônico, deixa eu ver se dá para personalizar aqui, a arma de titã, deixa eu ver aqui, teletransporte, camuflagem, deixa eu botar camuflagem, olha, dá para personalizar tudo agora, que maneiro hein, também que está tudo bloqueado ainda, tem que jogar para desbloquear, eu estou cru cru, tudo bloqueado, tudo bloqueado, tem que ir com a cara e com a coragem, vamos tentar jogar né, ponto de habilidade, cada um por si, exaustão era o modo mais jogado no Titanfall 1, será que o pessoal continua jogando no Titanfall 1, ou é o mesmo modo que jogava no Titanfall 1, 8 vs 8, partida privada, bom, vou tentar exaustão para ver se, como é que está o esquema aqui, vamos ver se, como é que está a sala, começou, vamos pôr a mão na massa, acho que começou agora hein, caralho, teletransporte viu, que foda, tem um cara ali em cima, já tomou, ai não consegui subir, ai que porra, a porra desses botes do caralho, maluco, 1 e um frenético, frenético, como sempre frenético, Titanfall é jogo de multiplayer, frenético, olha o cara ali, Ai, merda Tentei sair do cara, mas não deu Peguei dois, peguei dois Granada do caralho Peguei na hora Ah, quase Começar a cair titã aí, fodeu Ih, rapaz, olha aqui o titã do cara aqui Ai, ai Ah, filha da puta Dá pra ouvir passo nessa porra não, mano Eles estão ganhando por pouco, a gente consegue Você está dominando O cara aqui, mano Vou morrer Meu titã aqui Cara, eu mexi no meu piloto e esqueci de mexi no meu titã É burro, velho Ah, que isso, velho Mentira do caralho Aí, agora sim Meu, nem sei como é que o meu titã está Ataca essa arma merda de titã do caralho Vinicceu Filoto aliado capturando Irmã Filoto aliado atacando seu auto Croito Itatou Puta que pariu velho, filho da puta Puta que pariu velho, filho da puta Como sempre né Titanfall é sinônimo de... Ainda podemos passá-los, continue tentando Mas eu morri Ai, socorro Muita gente O que que é isso? É, foda-se, esse bote do caralho aí Que tal os caras Titã lá atrás já Olha o piloto ali Ai, não me viu não, não me viu não Ai, me viu Sobe Puta aqui Você está dominando Aquele piloto não teve chance Moleque Vai, titã Não, não, peraí Aguarde lançamento de titã Aguarde lançamento de titã Aguarde lançamento de titã Eu não gosto dessa arma de titã Eu acho ela fraca Morre, morre, filho da puta Morre, morre, filho da puta Ae, caralho Boa! 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 É esse filho da puta aqui do meu lado, viada do caralho. Matei 10. Até que não fui tão mal, mas morri bastante. Morri muito! É isso aí galera, conferindo o multiplayer do Titanfall 2 aí, tem muita coisa para explorar aqui que a gente não vi nem a metade, nem um quarto. Como sempre, Titanfall é sinônimo de freneticidade meu camarada. Pau quebra, correria, tiroteio. Eu mexi no meu piloto, mas esqueci de mexer no meu titã. Enfim. Galera, se curtiu o vídeo, deixa aquele like, compartilha, favorita e se não for inscrito no canal quiser ver mais outro vídeo como esse e outros. Se inscreve aí. Falou, eu vou indo nessa, valeu, um abraço, até mais. Fui! 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 Fui!